As crianças e também de Nossa Senhora Aparecida, a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, ABIH Paraíba, espera uma ocupação de 90% da sua rede hoteleira. Para falar sobre esse assunto eu estou com o diretor, Gustavo Paulo Neto, diretor da ABIH, para saber se 90% é um número realmente razoável para um feriadão. É, esse quantitativo de 90%, realmente nós esperávamos um número maior para esse período, tendo em vista que os feriados prolongados de João Pessoa, ele sempre atrai um público muito grande, que esse público é um público de família, das cidades vizinhas, aqui das regiões vizinhas, como o estado de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Esse atrativo é justamente para a nossa qualidade de vida, que nós oferecemos, oferecemos preços mais convidativos das nossas diárias e a qualidade também de nossa rede hoteleira, que tem atendido muito bem João Pessoa e tem sido muito bem avaliada. E também contando com a qualidade de nossas praias, a bauneabilidade do nosso litoral e a beleza também do nosso litoral paraibano. Hoje o dia é dedicado a elas e a gente sempre tem...